Olá pessoal, aqui é do Motos Viagens da IFVV. Hoje eu venho para falar uma maneira de colocar e tirar a linha do molinete, só que eu já vi vídeos usando máquina de furadeira e tudo, mas eu tenho feito com a máquina de costura e deu certo. E o bom é que pode tanto tirar a linha do carretel do molinete, como colocar a linha no carretel de molinete. Aí eu vou fazer passo a passo e depois eu mostrando como é que se faz, tá? É de início isso aí. Outra coisa, se inscreva no canal, deu a força que eu estou procurando chegar nos mil inscritos no canal. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei o carretel, tá? Com a linha já, que eu ia botar no molinete, tá? Já botei no molinete e agora eu vou fazer o inverso para você saber. Com duas fitas dupla face, eu centralizei no no centralizei no carretel da linha, tá? E apertei bem ela, aí o que que eu faço? Pego, boto na máquina de costura, tá? Na parte de cima onde rebobina a máquina, tá? Então pessoal, eu peguei o molinete, tá? Botei a linha, emendei com a linha dali que já estava enrolada, tá? E nesse caso, aqui, ó, quando ela tá livre, tá? Eu pego e posso, ó, tirar toda, eu tô botando a linha no molinete, certo? Ó, é bem simples, tranquilinho, vai devagar. Aí esse é o processo de colocar a linha no molinete, por exemplo, se você tiver toda a linha já no carretel ali, você simplesmente vai passar a linha, por exemplo, aqui nesse caso, você vai passar a linha do carretel para o molinete, passar aqui, fazer aquela emenda que todo mundo sabe já como é que se emenda aqui, tá? E depois começar a enrolar, tá? Ó, começa a enrolar a linha, só enrolando a linha e vai tirando a linha do carretel de linha, né? E vai passando para o molinete, tá? Quando for o inverso, eu quero tirar a linha do molinete, tá? Eu vou fazer o inverso, aí eu prendo aqui, certo? E libero a linha, tá? Ó, aí a linha vai ficar livre, e quando eu começar a ligar a máquina, ó, ela vai enrolando, tá? Vai enrolando no carretel de linha. E isso é o inverso, eu vi já várias filmagens, pessoal fazendo com a máquina de curadeira, só que lá o pessoal só coloca, tira do molinete, aqui não dá para fazer ou colocar ou tirar do molinete, é bem simples, é isso aí, espero que tenham gostado. Então tá, um abraço a todos, até mais!